Bora lá, eu tô aqui com o Tomate hoje e eu tô com a skin do Caos Embananado Que é uma skin que eu recebi antecipadamente pela Epic Games e Fortnite, obrigado Conti E a gente tá aqui hoje pra jogar com ela, mano, olha esse conjunto que épico Tem o Embananado, tem a mochila do Caos Embananado Ali no lugar onde ficaria Nananana tem o adesivo escrito Caos E tem o Glider também, mano, que é um balão Eu e o Tomate estamos caindo aqui nos locais das bananas Tomate, tá bem aí? Não, imagina Cheguei, cheguei Vem aqui Cadê ele? Vem aqui Não vai não Agora não Não, 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 é Cadê o amigo dele? Tem amigo dele por aqui Não caiu com ele Joraram que eu tinha escutado? Então não dança não, então não dança não que não é boa ideia mesmo não Socorro, gente Ele tá aqui, ele tá aqui Ele veio Eu falei com você Eu te disse Eu avisei Vai lá Tomate, pode dançar Pode dançar, pode dançar Pode dançar É muito ridículo sem música Mas esse emoji da sua skin fica muito melhor Bem, então se você já quer ver essa play aqui com a skin antecipada que a gente recebeu antes da hora pelo Fortnite Já aperta nesse like e se inscreve aqui pra te bater 30 mil inscritos aqui no canal Leôncio Que falta bem pouco agora Ó, se bater 30 mil inscritos até o final de julho o Tomate vai fazer algo absurdo que eu ainda não sei porque eu ainda não combinei com ele O que? Eu não escutei Exatamente Não, repita, repita Tomate vai sair maquiado na rua Você vai ter 30 mil inscritos até o final do mês Bora Tomate maquiado Eu preciso de bala de snipe Você me deu a snipe, mas não me deu as balas Tecnicamente eu não te dei, mas tá Tecnicamente você deixou no chão É como me dá Tecnicamente Tecnicamente eu sou uma pessoa bem técnica Olha, ela tem o bagulho exótico O bagulho exótico? O que que é o bagulho exótico? Ah, o bagulho exótico, acabei de ver aqui Eu gosto desse bagulho exótico, vou levar Player tretando hardmente ali em clarinho, hein Mas a gente tem que pegar material Eu me esqueço que a gente tá no modo de construção e tem que pegar material Cara, eu gostei muito desse skin do embananado Mais uma oportunidade pra quem não tem o embananado original, tem o embananado, hein Falar nisso, deixa eu ver uma coisa aqui Deixa eu dar tempo Tomate Oi Deve escolher eliminar alguém, agora eu vou fazer sim, hein Ah, é? Pera aí, então Pera aí, então Tome, calma Mas você tá com o taco na mão, cara Esse não é dança do embananado Mas tá bom, tá bom Essa é muito boa também, vai, cara Esse emoji dos tacos é muito bom Taco time Tem uma dozezinha melhor não? Tô com uma branca Cara, pior que não Ai, não, deixa eu te mostrar um segredo Hum, lá vem Tem um negócio escondido atrás dessa parede Já rodou O amigo dele tá vindo Tá descendo a montanha lá, ó Acho que o amigo dele tá Eu acho que é amigo dele Ali, ali, ó Árvore, ali, ó Toma, 131 Pra ficar esperto Que aqui não tem bagunça Tem outro vindo aqui, ó De animal De montaria Toma, 198 Que eu sou muito bom Ah, fugiu, fugiu Deixa eu fugir, deixa eu fugir Tá tranquilo, tá tranquilo Deixa eu fugir Assustei Assustei os caras Fácil Então, o que eu tinha achado ali dentro Era um botão do like Que a galera vai dar aí no vídeo Que eles tão perdendo tempo Rapaziada, aperta no like Pela esquizinha nova aí Muito louca Tem plantas da árvore Olha só, eu tenho uma motosserra Aqui na frente Não vai construir, amigão Ainda tomou 60 de dano Na vida Ai, ai, ai Tô mal, eu tô mal, eu tô mal O Adam 12, o Adam 12 Eu estou mal Repito Construí bem Me saí bem aqui Construí Só que os dois tão focando Os dois tão me focando Acabou o material Derrubei um Tô com o outro Eu tô muito mal Eu vou morrer Eu também Eu vou morrer porque eu não tenho cura Tem cura Eu tenho cura E você conseguiu eliminar o cara De última hora Que virada de mesa E você vai na loja de índices do Fortnite E vai usar o code Senhor E ósseo É isso, moleque Ai Não acredito que isso aqui deu certo Tem esse negócio de arpel aqui Eu tô achando que eu vou pegar Faça como esses mitos aí E use o code Senhor Leônce A galera que tá aparecendo aí na tela Agora Apoiou lá Que mandou lá no Discord Você pode mandar no Discord Ou no Instagram Onde você quiser Basta apoiar Basta apoiar Apoie Apoie agora Não perca tempo Vai começar a piscar com esse Apoie o code Senhor Leônce na tela Que nem comercial da Jiquiti, moleque Eu te falei que eu tô jogando melhor o modo com construção do que sempre Vai entender Acho que a gente precisava de um tempo do modo com construção É Pode-se dizer isso Já que você tá de lobo eu vou de javali Peraí cara Volta aqui cara E lá vem A história do javali burro se repete Vai contra safe ele Mano Isso aqui não vai dar nada pra ser legal Cara Eu gostei Adoro andar de novo E eu de java Valeu É o cara que Irmão Ah tá de sacanagem Ah esse jogo tá Todo bugado cara O jogo quebrado Eu ia ter matado o cara Só que todo dano que eu tava causando nele Tava batendo o meu javali Não tava dando hitbox nele não Sai daqui cara Melhor opção Sai daqui Pega minha lua Péu Sei lá Mano A gente perdeu Porque o jogo está quebrado É nitidamente isso Inclusive Vazaram né Vazaram não Fizeram um vídeo Informativo Sobre Um vídeo não né Soltava algumas informações Que o jogo realmente Tá todo quebrado Tomate Você viu Eu vi Eu vi Tinha um monte de coisa Eu vi que tava dando pra editar Construção Do inimigo O jogo tá todo quebrado E aparentemente Eles não consertaram tudo Nitidamente no vídeo Vocês conseguiram ver Que eu mirei no cara Com a doze E nenhum tiro de doze Pegou no cara Porque eu estava em cima Do javali Sem condições Isso daí né Irmão Tomate Eu não jogo isso Enquanto eles não consertarem O jogo Cara não vai ter como Mas eu espero que vocês tenham gostado Da skin aí Do caos embananado Ela é bem da hora Tchau Tchau